Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Vânia para mais uma aula de música. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma atividade com uma sequência de ritmo. Nós vamos estar utilizando, você pode pegar uma mesa, um balcão, aquele estômago, um banquinho. Nós vamos estar utilizando, então, um lugar aí para você estar fazendo. Aqui eu peguei duas tampinhas, né? Duas tampinhas, uma vandinha transparente e um espaço aqui. Então, nós vamos estar utilizando as nossas mãos para bater. Então, nós vamos fazer uma sequência. Nessa sequência, eu vou estar fazendo e você vai estar repetindo aí na sua casa. Nós vamos fazer junto com a música do seu lopato, você já conhece, não é mesmo? Então, nós vamos ir batendo. E eu vou batendo aqui, ó. E você repete aí na sua casa. Se eu bater onde não tiver nada, você vai bater onde não tem nada. Se eu bater onde estão as tampinhas, você vai bater onde estão as tampinhas. Vamos lá, então, acompanhar a professora nessas sequências de ritmo. para que você possa aí desenvolver a sua memória. Porque aonde bater aqui, você tem que bater aí na sua casa, tudo bem? Então, vamos lá? Eu vou soltar aqui a música para que a gente possa fazer essa atividade. Mas a pessoa... Mas a pessoa... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.